Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomia de quinta temporada. Hoje recebendo aqui no estúdio a gaúcha Simone Sbairaini, mãe de três meninas que no Brasil trabalhava com tecnologia da informação e hoje é empreendedora aqui em Braga, no ramo de tecidos. Seja muito bem-vinda, Simone! Obrigada! É um prazer recebê-la aqui conosco, aqui no nosso estúdio do Chá e Prosa. Ah, sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo hoje de manhã. Que delícia! Simone, eu sempre começo perguntando há quanto tempo vive aqui em Braga e o que te trouxe para cá, para a gente começar a entender um pouco melhor a sua história. Sim, nós estamos aqui há cinco anos e viemos também muito motivados, creio eu que pelo motivo mais comum que costumamos escutar, que é a qualidade de vida, a segurança, uma vida mais tranquila, com mais qualidade mesmo. Esse negócio de vida mais tranquila, é muito engraçado que a gente vem para cá em busca de uma vida mais tranquila e chega aqui e vai inventando, pois é, já está empreendendo. É verdade, é verdade. Já não é uma vida tranquila. Esse era o intuito inicial, que depois acabou se transformando em algo... Gente, é impressionante como as histórias se repetam, né? É verdade. Independente do contexto que chega, o caminhar aqui, acaba tendo muita coisa em comum, né? Sim. Mas me conta uma coisa, Simone, veio você com a família? Como é que foi? Assim, como você falou, temos três meninas, uma ficou no Brasil, porque já é casada, já tem a sua vida lá. Eu tenho outra filha, a do meio, essa é a mais velha, a do meio mora em Lisboa, já há mais tempo do que eu aqui em Portugal. Ah, mora aqui em Portugal, você mora em Lisboa, adora e não quer sair de Lisboa. Ela já morava aqui? Já morava aqui. E foi um pouco ela que me fez... Convenceu. Me convenceu de vir. Mas não conseguiu te levar para Lisboa. Não, até assim, eu não quis ficar tão perto porque é aquela coisa assim, a mãe vem e vai ficar agora muito perto. Lá vem a sogra. Isso, então fiquei um pouquinho longe, mas que não tão longe que nós possamos nos visitar assim frequentemente, né? Quando bate a saudade, dá para ir a Lisboa bem tranquilo. E temos também a nossa caçula de 15 anos, que quando nós viemos para cá ela tinha 10. Ou seja, criança, chegou uma criança. Isso, então assim, até mesmo pensando nela, nos estudos, na qualidade para ter uma adolescência mais tranquila e tal. Então, viemos com ela. Então, nós somos nós três aqui em Braga. Então, essa é a família, né? Perfeito. Mas como é que foi essa questão da adaptação? Porque querendo ou não chegaram com uma criança, passou pelo processo de escola, passou por tudo isso. Porque às vezes a gente, quando a gente toma decisão, é até mais fácil essa adaptação. Se a gente se prepara previamente emocionalmente lá no Brasil. Mas às vezes a criança, ela está vindo acompanhada pelos pais. Como é que foi a adaptação da família em geral? Sim. Olha, eu vou dizer que, como eu falei, estamos aqui há cinco anos e todos os dias estamos aprendendo. Ah, sempre. Estamos aprendendo. Sempre tem uma coisa nova para descobrir, para aprender, para se adaptar. Nós viemos muito abertos a entrar na cultura mesmo, não é? Esse é fundamental. Eu acho que o mais importante quando a gente emigra é entrar na cultura, não esperar que aqui vamos encontrar o que nós tínhamos lá. Aqui é diferente, é tudo novo. Embora as pessoas falam assim, ah, mas é a mesma língua, falam português, mas... Não é assim. As questões culturais são muito diferentes. A adaptação, acho que o que foi um pouquinho mais difícil foi da Aline, que é a nossa caçula, por conta justamente dela ter deixado todos os coleguinhas da escola, essa coisa que para as crianças normalmente pesa um pouquinho mais, mas eu diria que a dificuldade foi mais dela do que do meio, porque as colegas portuguesas da escola foram impecáveis, foram muito bem recebidas, recebeu muito carinho, recebeu muito carinho, muita atenção, muito acolhimento. E eu acho que isso fez muita diferença em toda essa adaptação dela, não é? Porque nós, como pais, acabamos sempre nos perguntando, será que estamos fazendo, tomamos a decisão certa? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Será que é isso mesmo que é o melhor para os nossos filhos? Então, a cada dificuldade nós ficamos apreensivos. E assim, o acolhimento só veio ressaltar que realmente foi a decisão acertada. E hoje ela deve estar... Hoje ela não pensa em voltar, até nós às vezes planejamos uma viagem de férias, uma visita à família, e ela... Não, não quero, vamos ficar, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem um programa com algum amigo, tem alguma... Porque agora a turma da adolescência está toda aqui. Está toda aqui, é, é, é. A referência agora é aqui. A referência agora é aqui. Não tem como. Exatamente. Que interessante. E Simone, e você fazia o que lá no Brasil? Trabalhava com o que? No Brasil, eu trabalhei a minha vida toda com a tecnologia da informação. Olha só. É, na área de tecnologia. Então, foi todo esse histórico prédio. Você chegou a aposentar lá? Sim, 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 cheguei a aposentar lá. Então, todo o histórico sempre dentro da área de tecnologia da informação, né? Gente do céu. É uma reviravolta. Isso é fantástico. Eu adoro essas histórias, né? É, mas eu diria assim, também nunca me imaginei, né? Como empreendedora, foi algo que foi acontecendo... Pois é, isso que eu ia te perguntar. Então, como é que surgiu essa ideia de empreender? Porque você não veio necessário. Como você já veio reformada, não era... Não era esse o intuito. Era justamente como eu falei. Então, assim, o empreendedorismo surgiu aqui. Como é que surgiu isso? Surgiu aqui. E até, assim, no Brasil eu tinha um hobby, que era fazer costuras criativas e patchwork, trabalhava com tecidos, assim, como um hobby, né? Era o que te dava prazer. Era o que me dava prazer. Era o que me deixava, me relaxava na tensão de todo o dia a dia. Era os escapes. Era os escapes. Então, eu chegava com a minha máquina de costura, fazia os meus trabalhos, oferecia pras minhas filhas, pras sobrinhas e tal. Então, aquilo me deixava, assim, relaxada e ficava ali naquela minha costura, concentrada, escutando uma música. Então, aquilo era o meu momento de relax. Durante a pandemia, que eu acho que também já escutei várias histórias... A pandemia mudou, mudou, desviou muita gente aqui. Eu acho que a pandemia deixou muita gente, ofereceu oportunidades a muitas pessoas, embora questões mais complicadas. Eu tinha trazido alguns tecidos meus, que eram aqueles tecidinhos que a gente guarda do coração, que eram os tecidos mais... Tinha um significado mais carinhoso, não é? Por conta de todo o hobby, aquela questão assim. Quem trabalha com costura e com tecidos tem sempre aqueles queridinhos, não é? E eu... Então, as pessoas começaram a pedir máscaras, porque logo no início da pandemia... Ah, sim, foram muitas máscaras. Não havia máscaras descartáveis, eram máscaras de tecido que as pessoas faziam. Ah, e a gente já estava comprando para combinar com as roupas. Tem dúvida. Já estava fazendo... Isso, exatamente. Então, aquele início de pandemia foi isso. Nós não encontrávamos tecidos, as lojas todas estavam fechadas, eu tinha os tecidos e comecei a fazer máscaras. E as pessoas começaram a passar, os amigos começaram a passar de boca em boca. Olha, a Simone faz máscara, Simone tem... E as pessoas começaram a vir procurar as minhas máscaras por conta dos tecidos, das estampas. Gente, que sensacional. É, porque a estampa combinava, porque era uma estampa diferente, porque não era só aquele de bolinha, não era só aquele riscadinho, não era só o liso. Tinha estampas variadas e elas começaram a vir por conta dos tecidos. E aí aquilo me surgiu... Opa, só um pouquinho. E as pessoas... É o empreendedor, né, gente? É enxergar a oportunidade no meio do caos. É verdade. Então, assim, quando as coisas começaram a acalmar, eu comecei a pensar... Nossa, se as pessoas gostaram desses tecidos e, de fato... Para máscaras? Para máscaras e, assim, vinham por conta das estampas e a que não se encontrava estampas similares, por que não trazer, então, os tecidos para que as pessoas possam fazer seus trabalhos, possam ter oportunidade de usar, de trabalhar com esses tecidos. Perfeito. Mas, então, o que trata exatamente o seu negócio? Você trabalha diretamente com tecido? É, iniciei com tecidos, então, representando uma fábrica brasileira, né, de tecidos, que é grande e famosa no Brasil, então, representando esses tecidos e, depois, à medida que o tempo foi passando e as oportunidades foram surgindo, a pedidos também dos lojistas, entramos agora com fios também, fios para tricô, fios para crochê, lãs, linhas, fios de algodão... O próprio negócio foi desenvolvendo... O próprio negócio foi desenvolvendo... Foi se desenvolvendo à medida em que as pessoas foram conhecendo e sabendo da possibilidade que era possível trazer esses produtos do Brasil. Eu trabalho somente com produtos brasileiros, né, tanto os tecidos quanto os fios. E assim que o negócio foi criando forma, foi criando mais estrutura, aos poucos, e foi crescendo à medida, né, a pedido das pessoas que foram conhecendo. Perfeito, sensacional. Mas, então, acho que você já colocou aí, são tecidos, unicamente tecidos brasileiros. Sim, são tecidos brasileiros e fios brasileiros também, que nós, hoje, distribuímos para as retrosarias de Portugal. Os nossos clientes são as lojas, são as retrosarias. Nós, hoje, fazemos distribuição desses produtos, né. E por que brasileiros? Porque esse tecido, por conta da diferença dos que nós encontramos aqui, Portugal e também Espanha, Europa, também tem um histórico de fábricas textais muito grandes. Sim. Mas eles têm outra padronagem, é diferente. O nosso tecido, ele tem um colorido maior, ele tem, por conta, assim, de toda... A própria estampa, né? A própria estampa, ele tem uma... O Brasil é muito clima tropical, então isso também sugere essa questão da cor, da vibração das cores, são cores mais vivas, são estampas mais... Verão. É, mais verão, mais calorosas. Exatamente. E isso faz com que sejam diferentes das que nós encontramos aqui. Além disso, nós aqui também, né, Alexandra, eu acho que muito promovido pela comunidade brasileira, que é muito grande, que aqui, por todo Portugal, que também sentia muita falta desses produtos que consumia lá e não tinham, não encontravam aqui. Então, isso também fez com que a procura e o interesse nesses produtos seja... tenha sido muito... cada dia mais frequente, por conta de que conseguem encontrar aqui, aquilo que usavam lá. Exatamente. Então, especificamente, quais que são os tipos de produtos que vocês importam e que distribuem? É. Tem alguma especificidade, assim? Os tecidos, são tecidos 100% algodão, né, trabalhamos só com tecidos de algodão e também os fios aí, sim, fios de algodão, fios sintéticos também, fios acrílicos ou fios de viscose. Os fios são... tem mais diversidade de composição, mas também são feitos no Brasil e são produtos brasileiros. Perfeito. Estão frasileiros. Trachita, não? Trachita... Eu acabei de pensar aqui, no Hawaii, a gente sempre tem essa dificuldade. Sim, sim, sim. As roupas de festa junina, a gente tem que trazer do Brasil, porque não consegue fazer com os tecidos daqui. É, é, é uma boa dica. Pode alimentar a gente, assim, nesse período de... Pode ser uma boa dica. Pode ser uma boa dica. Porque as pessoas procuram muita gente e falam, mas onde que eu vou comprar aqui? É, é, é verdade, não tem. Esse período é interessante. Não tem, não tem mesmo. Não tem, não tem aqui. Exatamente. É uma boa... Olha aí, quem sabe? A gente soluciona esse problema. É, quem sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Mas me diga, trazendo isso, como é que foi essa aceitação, né? A aceitação desses tecidos pela comunidade portuguesa? Porque a comunidade brasileira, você já colocou que ele sentiu a necessidade e isso acabou estimulando muito até a própria existência do negócio. Mas como é que a comunidade portuguesa reagiu a isso? Qual que é o perfil do seu público hoje? É, hoje o nosso perfil é retrosarias e lojas de tecidos ou mesmo retrosarias, basicamente. E, assim, a aceitação, nosso primeiro, como plano de negócio, nós fizemos uma pesquisa de mercado antes e tudo mais. Sim, sensacional. E a aceitação foi, num primeiro momento, já foi muito boa, justamente pela diversidade. Eles diziam que eram estampas muito engraçadas, não é? Como é o jeito que eles falam. É, o gentil de falar, é. Estampas muito engraçadas, que eles não viam aqui, que eram diferentes daquilo que eles tinham. E a aceitação, já de início, já foi muito boa. E isso nos deu o suporte para avançar com o negócio. Claro, claro. Porque a nossa pesquisa de mercado foi, assim, já nos direcionou muito para o sucesso. E, depois disso, a entrada dos tecidos que chamou os fios. Porque as pessoas, os lojistas diziam, ah, mas eu vejo... Aí começaram a colocar um olhar mais no Brasil. Para entender melhor isso. Nos produtos, o que o Brasil tem a oferecer nesse ramo. E as próprias clientes, então, das lojas, ah, então, já que você conseguiu isso para mim, consegue mais isso, consegue mais aquilo. Então, as próprias clientes começaram a pedir aos lojistas para ter os outros produtos. É sensacional. E isso, Simone, você está falando não só de clientes aqui de Braga, né? Não, não só. Porque vocês estão realmente no país todo. No país todo. Que sensacional. Estamos no país todo. Isso é fantástico. Uma das questões também que fez com que a procura nas lojas fosse intensificada é que, não só pela comunidade brasileira, que já conhece os produtos, ok? Mas as clientes portuguesas, por conta dos vídeos no YouTube. De outras artesãs. Olha! As artesãs no Brasil costumam postar muitos vídeos, muito passo a passo, muita informação, muitos tutoriais de costura. E, realmente, os portugueses acabam consumindo muito esses vídeos, né? É, é. Então, as portuguesas consumiam muito esses vídeos e aí queriam aquele produto específico que viam no vídeo. Ah, que fantástico! Ah, eu quero, então... Porque o que acontecia antes? Antes de nós existirmos nesse negócio. Elas acabavam tendo que optar por um fio similar ou alguma coisa... Então, e às vezes não ficava igual, porque o próximo nunca é igual ao que... O original, o real. E aí, com a possibilidade delas encontrarem exatamente o mesmo fio ou o mesmo tecido que aquela artesã fez a videoaula, fez o tutorial, então isso fez com que a procura acabasse se intensificando. Fantástico isso! Mas me fala uma coisa, tem muita diferença de preço nesses tecidos? Porque o fato de importar isso é um complicador, né? É, tem toda essa questão aí dos custos de importação, impostos e tudo mais. É uma carga realmente tributária e de outras taxas que nós temos, de fato. Mas acaba que... Que vale a pena! Que vale a pena! É, tem... Conseguimos, assim, preços bem competitivos, não é? As fábricas no Brasil também têm muito interesse em que esse produto... Em entrar nesse mercado, é? Entre nesse mercado, então acabam ajudando aí nessa questão, sendo bem estratégicos e para chegar a um preço aqui que seja competitivo. Vocês foram pioneiros nisso aqui em Portugal? Sim, você tem algum dado, alguma coisa que... Na questão, assim, já existiam outros... Quando nós entramos com os tecidos, existia já um outro fornecedor, mas de outra fábrica, de outro tipo... Completamente diferente. Completamente diferente, né? E a questão dos fios, basicamente, sim. Porque, assim, nós trabalhamos no Brasil com a maior fábrica brasileira de fios. Então, esses fios não estavam aqui ainda. Então, nós iniciamos com eles aqui. Sensacional! Isso é fantástico, gente, porque eu lembro exatamente quando a Simone e o marido estiveram lá na Associação Uai para conversar comigo e quando vocês me falaram de empreender na questão do tecido, eu confesso, eu já falei isso para a Simone, eu confesso que me deu aquele friozinho na barriga e falei, ai, meu Deus, de medo mesmo deles estarem apostando numa coisa que não iria dar esse retorno. E, assim, quando eu tive esse retorno, né? Que o negócio estava dando muito certo, que, na verdade, vocês já estão expandindo para todo o país e não só. A gente ainda vai falar disso. Isso é uma alegria enorme. Aí a gente percebe que tem que sentar, fazer o seu plano de negócios, analisar, casar esse perfil empreendedor com aquilo que gosta de fazer, porque aqui tem que ter paciência, resiliência, o tempo de retorno aqui é mais lento. Então, se você está trabalhando com uma coisa que você gosta, é mais fácil suportar esse processo. É verdade. Seria basicamente isso. Porque, na verdade, vocês foram crescendo se divertindo. Se divertindo. É isso aí. É bem isso mesmo, porque é um produto no qual eu acredito, é um produto que eu gosto, que eu uso, é algo que sempre me deu muito prazer, foi muito divertido sempre trabalhar com ele, porque era o meu hobby. Claro. E, a partir daí, transformar isso num negócio, eu acho que fez toda a diferença. E também, assim, claro, nunca deixando que seja só o coração, não é? Exato. Porque tem um negócio ali por trás. É um negócio por trás, que precisa crescer, que precisa desenvolver. O seu marido é voltado para... Ele era consultor de empresas. De negócios. De negócios. E aí também... Claro que isso aí... No início, eu comecei sozinha, não é? Ele tinha os negócios dele, mas, à medida que eu fui crescendo, numa... Aí, eu consegui fazer com que ele viesse trabalhar comigo. É, porque aí, hoje, nós somos juntos. Essa parte administrativa, é... Olha... Já estamos juntos e está dando super certo até o momento. E acabou ocupando, acabou... Acabou... Na verdade, que... Foi uma reviravolta na vida. Na verdade, o que eu imaginava que fosse uma vida tranquila, agora é... Isso aí, isso aí, isso aí, eu já... Mas, é como você falou. Quando a gente faz aquilo que gosta e trabalha com aquilo que nos dá prazer e alia... Na verdade, a gente não trabalha, não é? Exatamente. Eu tenho até uma frase que diz isso. Então, assim, é muito gostoso ver as pessoas também tendo a possibilidade de ter aquele produto que queria. Isso me dá uma realização fantástica, você não imagina. Como, às vezes, as pessoas vêm no nosso showroom e olham e dizem... Nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar esse fio aqui. Quanto eu procurei e não encontrei. Agora eu tenho, que bom. Eu quero... Então, assim, isso dá uma realização. Com certeza. Porque todo esse material que é usado para artes manuais, tanto ele, o tecido, quanto os fios, quanto qualquer artigo que vá se usar para esses trabalhos manuais, isso é muito bom. As pessoas precisam. Eu ia entrar justamente nesse assunto, porque eu fui na inauguração do showroom, um espaço maravilhoso. Eu recomendo, inclusive, que conheçam a dinâmica do espaço. Eu percebi justamente que não era apenas uma apresentação de tecido. Tinha um contexto, tinha um significado maior ali. Porque você lida diretamente com artes manuais, como a costura, o tricô, o crochê. Podemos entender essas atividades como atividades terapêuticas também. Sem dúvida. Pelo menos, eu não entendo nada desse negócio, tá, gente? Mas foi essa a mensagem que chegou até mim na inauguração. Tem um pouco disso também, não tem? Tem muito disso, na verdade. Porque as artes manuais, elas são muito terapêuticas. Eu já tive pessoas lá procurando fios e procurando indicação de onde fazer ou como fazer um curso de tricô ou curso de crochê. Porque o médico pediu que essa pessoa buscasse algo nesta linha, né? Fazer algum trabalho assim. Já tive também senhoras que vieram lá à procura de fios. Porque eu fico o dia inteiro em casa, sozinha. As minhas famílias todas saem para o trabalho e eu fico em casa sozinha e eu preciso ocupar a minha mente. Então, eu ocupo a mente fazendo trabalhos em crochê, em tricô e trabalhos lindíssimos. Me mostram fotos e tudo. E isso é sensacional. Porque vocês já abriram o espaço prevendo um pouco isso também. Aí é que mostra o conhecimento do negócio, né? Eu já tive uma vez uma situação que acho que vale aqui colocar como exemplo, que até me emocionou muito. Uma senhora chegou e ela entrou no nosso showroom e foi direto assim a um determinado fio. Pegou ele na mão e começou a se emocionar. E se emocionou ali e eu fiquei sem entender porque ela não me falou nada. E ela se emocionou muito. E aí eu acalmou e ela disse assim, você não sabe que esse fio me tirou da depressão. Eu tive uma depressão profunda e foi através desse fio do trabalho e dos manuais que ela fazia suplaz. Começou a aprender a fazer suplaz assim de mesa. E isso me tirou da depressão. E eu não encontrava isso aqui em Portugal. Então, assim, me emocionou muito. Foi assim uma história bem interessante que eu guardo até hoje. Porque para ver assim, como não é simplesmente um produto de prateleira. É algo que tem um significado, que move a vida das pessoas, não é? Que também eu acho que eu gostava assim de comentar que o perfil um pouquinho no Brasil, as artesãs usam muito o artesanato como meio de subsistência. Mais de 90% das artesãs no Brasil usam o retorno do artesanato para o seu... Tem público consumidor para isso, não é? É, e justamente para a subsistência. Aqui em Portugal, o perfil é um pouquinho diferente. É importante perceber isso. Até diria assim, nem um pouquinho. É bem diferente. Aqui elas usam mais como hobby mesmo, mas muito também voltado a isso. Eu preciso fazer algo, eu preciso preencher meu tempo, eu preciso preencher minha cabeça, estar ali no crochê. E isso é saudável para as pessoas, não é? Claro, com certeza. É muito saudável. Com certeza, sensacional. E agora, quais são os planos para o futuro? É claro, a gente quer saber. Tem projeto de expansão? Tem, tem projeto de expansão. Sempre, não é? É porque ela quer descansar, gente. Ela quer ficar para ela. Não, eu acho que isso é importante, porque o crescimento está indo à medida do que a gente vê. Naturalmente, né? Naturalmente, que o mercado está receptivo, não é? Então, agora estamos planejando e já começando os primeiros passos, a expansão para a Espanha. Então, nós vamos ter toda a Península Ibérica. Veja, agora vocês vão ampliar no próprio mercado europeu mesmo. É, começando pela Espanha. Que é o nosso próximo aqui e tem também uma questão, tem brasileiros. A gente vê assim, brasileiros nós temos em todos os lugares. No mundo inteiro. Mas, assim, já temos sentido demanda do mercado espanhol também. Então, estamos aí no planejamento e já estamos com algumas lojas em Espanha também. Esse é o nosso objetivo para o próximo ano, também consolidar o mercado espanhol. Que fantástico! Eu fico numa alegria, eu fico super feliz, que é muito gostoso ouvir essa história hoje, porque eu conheci essa história antes dela existir. Isso é sensacional, é uma sensação de realização que eu acabo vivendo junto, que é fantástico. Obrigada. Simone, a gente ficaria aqui. Claro, é uma delícia, sempre uma delícia conversar com você. Mas nosso programa tem o nosso intervalo, a gente precisa encerrar. Eu vou pedir para a gente fechar com você deixando uma mensagem. Para quem pensa em empreender, para quem já é empreendedor, para quem está aqui já em Portugal e está nesse desafio do empreendedorismo, porque é desafiador, por mais que se prepare, é outro país, é outra realidade e tem que ter muito essa clareza. Vou pedir para você encerrar deixando uma mensagem para quem nos acompanha. Sim, eu diria assim, Portugal oferece muitas oportunidades de empreendedorismo. Eu acho que nós precisamos, quem tem essa vontade, eu acho que tem que vir para cá, colocar esse olhar, porque há muitas possibilidades, há muita oportunidade. porém, precisa ter muito trabalho, muito planejamento. Eu diria que o planejamento tem que ser minucioso e sempre planejar muito trabalho e acho que se consegue, mas o importante é isso. Paciência, resiliência. É isso, é isso. As oportunidades estão aí. E sair do óbvio, né? Eu acho que a Simone é um retrato muito disso que a gente fala sempre. Deixar de ser mais do mesmo, né? Porque tem negócios de brasileiros aqui que a gente vê que já estão saturados. Então, enxergar essas outras possibilidades também é um diferencial e tanto, né? Vocês foram no... Aquilo que eu falei, até eu que recebo pessoas, milhares de pessoas no decorrer do ano, me surpreendeu. Quando falou tecido, falei, ó, ninguém nunca me procurou para falar de tecido. Então, foi no... E deu muito certo. Isso é sensacional. Isso. Trabalhe com paixão, trabalhe com amor e dá tudo certo. Que não vai trabalhar, né? Que aí não é um trabalho. Não é isso? É isso, é isso. Simone, muito obrigada. É um prazer novamente estar aqui com você. Eu que agradeço pela oportunidade e sucesso para a Uai. E estamos aí sempre juntos, sempre parceiros para quando precisar, estamos aí. Muito obrigada. Obrigada. Continue a nos acompanhar o Chá e Prosa com a Alexandra Gomitia, um programa de entrevistas que é exibido quinzenalmente, aos sábados, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil, no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.